É a garra e a alegria de um simples menino que acredita nas pessoas e no futuro que seja a força imensa de nossos corações. Primeiro você me azucrita, me entorta a cabeça e bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas assim eu me ajudo querendo mandar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo engasgo em curro reflito sem a mão. E assim nossa vida é um rio sem tanto as férias corretando e eu vou perguntando até quando. São tantas coisinhas fiudas roendo, comendo arrasando aos poucos com nosso ideal. São frases perdidas no mundo de gritos e gestos no jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto quanto estou errado e o quanto já fiz, eu destruí. Mas só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e o que o copo está cheio, eu fiz. E eu busquei a palavra na escada, veja bem, em nosso casco é uma porta agitando o meu coração, ao lado carente, dizendo que sim, e esta vida da gente gritando que não. que é, veja bem, em nosso casco é uma porta aberta e eu busquei, A palavra mais certa Vê se intervinde o meu grito de aberta O desejo de mim é o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E esta vida da gente O desejo de mim é o amor agitando o meu coração Muito obrigado Piranha, avanjos e direção musical João Cristal Aplausos 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 Aplausos